Foi uma briga no Largo do Chafariz. Eu estava lá. Um rapaz muito corajoso foi defender um escravo... e acabou causando um quebra-quebra. Pra defender um escravo? Uma criança, pai. Um menino, coitado, não tem nem dez anos. Deixou cair sem querer uma bilha em cima do filho do senhor Tadeu Dias... e começou a bater nele. E o escravo era dele, do rapaz que foi defender? Não. Simão, ele só o defendeu porque achou que não era justo. Muito nobre. E muito raro. O nome dele é Simão. E eu ouvi quando o senhor Joaquim o chamou de Simão de Azevedo. Simão de Azevedo? Deve ser o filho do juiz. O senhor conhece? O menino, não. Já o juiz, eu devo muito a ele. Não é um menino. Já é um homem. Imagino. O Senhor. O Senhor. O Senhor. Legenda Adriana Zanotto